... se tiveres fome. Olha a outra! Não a perca! Vá! Dina! Ahhhh! Ahhhh! Pensava que nunca mais te ia ver? Como é que nos encontraste? Perguntei por um gajo com uma cicatriz de covarde na cara. Que piada. Quantos é que vieram contigo? Só vocês as duas? Tu não vais parar isto. Jordan! Devias estar à procura da outra. Que merda é esta? Lembras-te do contrabandista que matámos em Jackson? É. Esta miúda estava lá. O quê? Eles vêm atrás de nós. Por isso é que o Nick estava todo fodido. Temos de elevar ao Isaac e dizer-lhe precisamente o que se está a passar. Pois, acabei de falar com o Isaac, com o rádio. Temos novas ordens. Matar os intrusos todos. Oh, oh, oh! Tem lá calma! Isso não faz sentido nenhum. Uma ordem direta, meu. Não, vamos falar com ela e descobrir o que é que ela sabe. Vou cagar para o que ela sabe. Tu não viste o que ela fez aos outros. Tu não fazes ideia de quantas pessoas podem estar com ela. Isto pode ser uma emboscada, Mike. Não me interessa quantas pessoas estão com ela. Vamos encontrá-las e matá-las. Podes pensar por ti próprio por um segundo. Jordan, sai-me mais a de frente. Sai-me mais a de frente. Dina! Enfim está vindo aqui. Dina! Dina! Morre, filha, filha! Morre, filha, filha! Estás bem? Acho que sim. Ellie! Ellie! Devíamos ir. Alguém deve ter ouvido os disparos. Olha... Ela é um deles. Bora. Vês isso depois. Há alguma estação de televisão no mapa? Não sei, foda-se. Vá lá! Foda-se, Ellie! Vem à volta! Vai do tempo! Boa! Alex! Vamos. Quantos tipos é que viste? Suficiente. Temos de sair já daqui. Vamos. 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 Evie! A esquerda, cuidado! Consigam! Claro! A tua esquerda! Batalham a pressão! Cá, tiras! Cá, tiras? Cá, tiras! Cala! Estás bem? Tiá, reconhece algum destes tipos? Não. Quero toda a gente aqui em baixo, já! Há mais. De onde vieram estes tiros? Não sei. Vamos revistar o pátio. Tu, controla a cantina. Eu fico aqui. Certo. Chupé! Certo. Acontece! Acontece! Certo. Estão ali mais Não sei Vamos espalhar Não sei Não sei Não sei Cato. Ah não, o que é que foi? O que é que foi? Espera, alguém matou! Foda-se, o que é que é da luta? Foda-se, o que é que foi? Foda-se, o que é que foi? Eu disse?